No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu, vê você acordando do meu lado Foi estranho, no calor da transcapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver pele na rua e ter que engolir O meu ciúme, soube ou me assume Soube ou me assume Foi estranho, no calor da transcapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho, sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais de ver pele na rua e ter que engolir O meu ciúme, soube ou me assume Soube ou me assume Busca linda, busca linda Chama que a galera quer dançar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Olha a boa aí, gente Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro E tá o nó Eu sei você quer desistir Mas sem opção velha Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso Prova o beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Que coincidência, ô Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro E dá o nó Eu sei você quer desistir Eu sei você quer desistir Mas sem opção velha Antes de desistir do amor Canta aí de casa, gente Canta aí de casa, gente Venha, 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 venha Antes de desistir do amor Então, meu por favor Se não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não serve, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Prova o beijo meu Não vai embora sim Um beijo meu Venha É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Aquela abraço, galera do Suamusica.com Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Cheio de balada na cidade Outra vez Se ela não te quer Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Bora Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Pra você isso é amor Mas pra ela isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu soube a viver Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, supera Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu soube a viver Se ela não te quer, supera Se ela não te quer, ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De homem pra homem, supera De homem pra homem, supera 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 Boa, nega, boa! Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade, zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Zero curtidas, zero curtidas Zero curtidas, zero vontade de te ver Eu já te superei 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 Eu já te apelo Mas não me lembro Eu já te superei Eu já te superei O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha A culpa é dela, se hoje estou nessa bagaça Abraçado com as garrafas, alado e mais correndo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue e gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só pensa em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Oh 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 Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Bora de música, bora de música, bora de música Se ela não voltar Aqui estou sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração Que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou um apaixonado e assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Bora Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou um apaixonado e assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio Para me curar Desse mal de amar Eu sei que a cachaça nunca vai Me enganar Eu mudo de endereço e vou morar no bar Com o que você tá fazendo Com o que você tá fazendo agora E ela E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá Tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto A sua foto não condiz Com o que você tá falando agora Achou mais um A por comum Que não chega aos pés Da nossa história Mas eu achei E ela fez O que você tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Peraí, peraí, deixa parado, deixa parado Bora atualizar isso aqui, gente Vai! Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro Louco, abandonado Jogado no beifio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dúvida de conchinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria Revar de noite e dia É muita covardia Se eu te ligar Cê não atender Cê tá pedindo Pra eu morrer Amoreco Amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco Amoreco Arroja Bora! Tá osso sem você, tá osso Amoreco 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 Aqui se faz, aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar E quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e se é regra Vem da mesma moeda, dobrado o valor E quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou O que eu bebi, cê vai beber O que eu sofri, cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar Alguém que não vale nada Traição, uma hora tem volta Ela vem, não bate na porta Tô aqui ansioso, esperando sua vez chegar E quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e se é regra Vem da mesma moeda, dobrado o valor E quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou E quem chorou E quem traiu, levou E quem traiu, levou Desde que o mundo é mundo e se é regra Vem da mesma moeda, dobrado o valor E quem traiu, levou Benzinho, eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem chorou Doitês foi assim Terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou E quem foi largado, não me espera Eu segui minha vida, até ela começar a dela E do meio pro final eu só vinha pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca tava Eu morria de raiva E ela tava tão bonita E eu olhava O ciúmes não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Pra ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só vinha pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca tava Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúmes não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eita gente, a live tá acabando Dá tempo pra cantar mais duas? Eu não tenho carro bom Moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão, voltão Que a gente vai morar numa mansão Vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu cafofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu cafofo Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom Moro num cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão, voltão Que a gente vai morar numa mansão Vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném Neném, vamos fazer neném Neném, vamos fazer neném Se conhecer o meu cafofo Cê vai querer voltar de novo Neném, vamos fazer neném Pirelli, vamos fazer neném Se conhecer o meu cafofo Cê vai querer voltar de novo Diz Neném, vamos fazer neném Pirelli, vamos fazer neném Se conhecer o meu cafofo Cê vai querer voltar de novo Tema. Pirelli, vamos fazer neném Boa! Cansei de bancar o palhaço Meu coração não é de aço, pode morrer Ele não é de cimento Também tem sentimento A dor que machuca tanto Não dá pra esconder Sem teu amor não tem sentido E a solidão é meu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de coco e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Chama! Doutor Reinaldo! Sem teu amor não tem sentido A solidão é meu castigo Prefiro morrer Sorrindo, querendo chorar Sorrindo, querendo chorar Segurando pra não desabafar Sufocado, querendo chorar Sufocado, sangrando por dentro Não vou suportar Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Pedaços Pedaços por pedaços Pedaços por pedaços o meu coração Agora eu vejo jogados no chão E aí eu junto Caco por caco Eu vou colar de novo e tentar refazer Se eu não conseguir a culpada é você Da minha tristeza e desse meu fracasso Da minha tristeza e desse meu fracasso Quando a lua ilumina teu olhar Peço a Deus para você dizer que sim Quando vejo teu sorriso Acelera o coração Ele bate no compasso da paixão Esse amor que é tão forte Feito vendaval Passa o dia sem te ver Que eu chego a passar mal Tua pele é tão macia O teu cheiro é natural No jardim da minha vida Flor especial Cheirosa Maravilhosa A razão da minha vida Faz meu coração pulsar Cheirosa Cheirosa Maravilhosa Se destaca Se destaca entre as outras Com brilho do olhar Maravilhosa Arrocha Maravilhosa 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 Se destaca entre as outras Com brilho do olhar Maravilhosa 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 Razão da minha vida faz meu coração pulsar Cheirosa, maravilhosa Se destaca entre as outras com o brilho do olhar Tá osso, sem você tá osso Tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dúvida e conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso inheco-inheco Do nosso inheco-inheco, do nosso inheco-inheco Tô com saudade do nosso inheco-inheco Do nosso inheco-inheco Tá osso, sem você tá osso, tô que nem cachorro louco, abandonado, jogado no meio fio Tá osso, sem você tá osso, no calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dúvida e conchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Se eu te ligar, cê não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso inheco-inheco Tô com saudade desse nosso inheco-inheco Com certeza, com você duvido Que não existia mais resquícios de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha As trâncias zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha As trâncias zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada E agora tá aqui Mas fiquei sem você A saudade esquentou A saudade esquentou O amor que tinha Passa Abraço meu parceiro Meu parceiro Nem tudo que eu gosto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Eu sou um cara Que arregaça na noitada E sopa na casa Pelo mundo Na verdade eu sou O nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Com a foto acompanhado No baile lotrado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tádica é infalível Eu vou postar Só pra doer em você No baile lotrado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tádica é infalível Chega logo a hora de fazer show Só não vou esquecer as músicas Vou esquecer não Já esqueci Nem tudo que eu gosto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê Eu sou um cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou Nada aqui tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado No baile lotrado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tádica é infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado No baile lotrado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tádica é infalível Eu vou descer o nível Perdão, mas eu vou embora Não dá mais, já acabou Eu sei que chegou a hora Esse é o fim do nosso amor Há muito tempo eu tento te falar Que não penso mais em nós Eu tenho medo de te fazer chorar E esse medo cala a minha voz Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe o sentimento Eu já não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com outro está o meu pensamento Então pra que viver de mentiras Se é tudo ilusão Eu não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora Que nosso amor já acabou Fazer amor já não me dá prazer Pois já não existe o sentimento Já não sentia nada Só fazia por fazer Na verdade com outro está o meu pensamento Então pra que viver de mentira Se é tudo ilusão Eu não encontrei outra saída Por isso eu tomei essa decisão Por isso eu tomei essa decisão Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora Eu vou embora A mala já está lá fora Que o nosso amor já acabou Chama a música Chama a música Chama a música Chama a música É A primeira parte eu te digo Que já sei de cor Ele pede pra voltar Você não consegue ter dó Mas 45 do cego do tempo Vem a parte boa A boca que era sua Beijando a outra pessoa E aí no acréscimo eu falo Como isso passa Vitamina de quem sofre Começa com cedo e cachaça Chifre mole Chifre mole Água dura É só beber que cura É só beber que cura Chifre mole E aí no acréscimo eu falo É só beber que cura 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 Chifre mole É só beber que cura É só beber que cura É só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Chifre, mole, água dura É só beber que cura, é só beber que cura Só bebendo Itaipava, pra curar todos os amores Todo chifre, mole ou duro Toma Itaipava e acabou a dor de chifre Eta, Diego 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 E aí E aí E aí